Vê, só resta em você um pouco de lembranças mais De um passado que ficou pra trás E mesmo assim você não tenta esquecer Vejo nos teus olhos uma dor antiga Uma malaba, uma voz E quem grita Desesperada, sem motivos pra viver Eu quero te mostrar Um novo orçante Mas por a paz que parecia tão constante Você vai ser capaz De viver o impossível ao lado de Jesus Que é a solução pro teu sofrer Amém 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 Amém